Música Tudo bem meus amigos? Graças a Paz! Mais uma vez aqui para gravar um vídeo sobre a Palavra de Deus. Agora nós vamos falar sobre a pregação de João Batista e vamos falar um pouquinho também sobre a vida dele, sabendo que lá no livro de Lucas nós temos detalhes mais aprofundados sobre o nascimento dele. Mas nós vamos nos ater na sequência que nós estamos fazendo no livro de Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Então só para relembrar aqui, nós estamos no Evangelho segundo Mateus, que faz parte do Novo Testamento. A Bíblia tem duas divisões, o Antigo Testamento, aquilo que aconteceu antes de Jesus, e o Novo Testamento, aquilo que vem a partir de Jesus. Então nós estamos falando aqui sobre João Batista, um homem que foi o precursor do ministério de Jesus Cristo. A Palavra de Deus vai dizer que ele abre o caminho para a chegada de Jesus Cristo e a gente vai procurar entender isso aqui na aula de hoje. Mateus, capítulo 3, verso 1, diz o seguinte, Esse episódio está presente em todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre essa pregação de João Batista. Sendo que Lucas, como a gente chegou a mencionar, vai detalhar até o seu nascimento. Algumas coisas muito interessantes acontecem, com a mãe dele chegando grávida, perto de Maria grávida, e o menino começa a chutar ali, se mexer dentro da barriga, como se sentisse a presença do Messias na outra barriga. Então são fatos bem interessantes, que a gente só vai encontrar lá em Lucas, se Deus permitir, vamos fazer uma aula sobre isso um dia. Quando diz aqui no texto, naqueles dias, o início do versículo fala aí, naqueles dias, está em relação com o texto anterior. No vídeo anterior a gente estava mencionando a volta de Jesus, José e Maria para Nazaré. Então naqueles dias, estando eles lá em Nazaré, aconteceram essas coisas aqui, que na verdade a gente vai ver no mapa, que é até bem distante de onde Jesus estava nesse momento. Nazaré, para o deserto da Judéia, tem uma certa distância, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco. João Batista foi o precursor do Messias, ou seja, ele já era anunciado pelos profetas, viria alguém ali no deserto que iria pregar para preparar o povo, preparar aqueles povos ali para a chegada de Jesus Cristo. Ele era, de certa forma, um primo de Jesus. Na verdade, a Bíblia menciona, a gente vê isso em Lucas, que tem maiores detalhes sobre a família dele, é que a mãe de João Batista e a mãe de Jesus, Maria, eram primas. Então, eles eram primos, não de primeiro grau ali, mas tinham esse grau de parentesco entre João Batista e Jesus Cristo. A gente vai ver isso lá em Lucas, capítulo 1, verso 36. Quem quiser visitar lá para comprovar e pegar maiores detalhes, vai lá no capítulo 1 de Lucas e vai ver essas informações mais detalhadas. Um fato interessante é que Isabel, a mãe de João Batista, ela era estéreo, ela não podia ter filhos. Então, a gente vê até alguma associação com a própria Maria. Maria teve Jesus numa condição em que não era para nascer, porque ela não tinha relações com o marido ainda, estava naquele período de noivado. Então, Jesus vem de um nascimento miraculoso. Deus concede que ela engravide pelo Espírito Santo. E, no caso de Isabel, algo semelhante acontece. Ela também não podia ter filhos, mas no caso dela era por conta de esterilidade. E, ainda assim, Deus concede esse nascimento para que viesse esse grande profeta da palavra de Deus, que foi João Batista. E ela acaba engravidando seu marido numa relação normal de casamento. E João Batista vem à vida. O deserto da Judéia, a gente vai ver isso melhor no mapa, mas já para a gente se associar com onde estavam acontecendo essas coisas, o deserto da Judéia tem uma grande extensão. E o Rio Jordão é também um rio muito extenso. Então, a gente já começa a ver que se ele pregava no deserto da Judéia e ele batizava no Rio Jordão, como a gente vai ver posteriormente, Então, a região onde ele estava era algum lugar em que tivesse uma proximidade entre o deserto e o Rio Jordão. Isso no mapa a gente vai ver mais detalhadamente, mas é bom a gente ir se familiarizando com esses aspectos geográficos para a gente entender o que estava acontecendo. Aqui a gente tem o mapa que eu estou sempre usando nas aulas. Ele tem a divisão política atual, de velho desenho do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá. Mas essa divisão política não era na época, mas eu gosto de colocar dessa forma, que a gente tem uma noção da distância do local que nós estamos agora, para onde as coisas estavam acontecendo, onde é que Jesus nasceu, onde é que ele pregou. Então, vocês vão observar que em todos os vídeos eu uso esse tipo de mapa com as divisões políticas atuais, mas para mostrar o que acontecia lá no passado. Tá bom? Então, a gente tem ali, nesse apontamentozinho amarelo, onde as coisas estavam acontecendo. Um pouquinho ali acima da África, a gente tem ali uma região dominada pelo Império Romano, expliquei isso melhor em outros vídeos, mas eu vou detalhar aqui. A gente tem ali aquela parte em branco, logo à esquerda desse ponto. A gente tem o Mar Mediterrâneo. Então, essa é a referência geográfica que a gente tem. A gente tem aqui, naturalmente, a área que hoje é o Brasil, mas, naturalmente, que o Brasil ainda não tinha sido descoberto. A gente está falando de algo de 1.500 anos, aproximadamente, antes do descobrimento do Brasil pelos portugueses. A gente sabe, historicamente, que antes dos portugueses outros tiveram nessas terras, mas a gente não vai entrar em detalhes em aula de história aqui. Mas é importante a gente saber a distância que a gente tem entre nós e aqui a região onde Jesus exercia o seu ministério. Então, geograficamente, a gente tem uma noção. As pessoas, às vezes, não sabem. Onde é que Jesus estava pregando? Onde é que Jesus nasceu? Então, aqui nesse mapa que a gente mostra tudo, a gente tem uma noção. Nessa época, pouco mais de 2.000 anos atrás, cerca de 1.500 anos antes do descobrimento do Brasil, nessa região onde nós estamos aqui, eram tribos indígenas, isoladas, algo muito diferente do que a gente tem hoje. Não existiam cidades, nem na América do Norte, nada. Só para a gente ter uma noção aqui muito superficial, a gente ouve muito falar das civilizações, os incas, os maias, os aztecas. Então, o que a gente tinha aqui na época? Aqui na parte oeste da América do Sul, vou colocar aproximado aqui o espaço, tá? A gente tinha aqui os incas, tá? Pegando essa região aqui, mais ou menos. Eles estavam nessa época, ou seja, Jesus estava nascendo, exercendo o ministério lá. E os incas, a tribo dos incas, civilização dos incas, eles eram muito avançados, eles estavam aqui nessa região. Porque eles têm, eles são de 3.000 antes de Cristo, né? Até 900 depois de Cristo, o declínio deles. Então, os incas já estavam nessa região, não necessariamente com esse desenho que eu fiz aqui, mas a gente sabe mais ou menos a região onde eles dominavam. Os maias, vou colocar aqui numa coloração diferente, os maias também existiam nessa época de Jesus Cristo, tá? Eles pegavam essa regiãozinha aqui, mais ou menos, um pouco acima ali da América do Sul, pegando um pedaço da América Central. Essa partezinha que eu coloquei aqui em azul, seriam os maias, tá? Também existiam nessa época, eles são de 2.500 a 1.500, 2.500 antes de Cristo, né? Até aproximadamente século XVI, né? 1.600 depois de Cristo, se ele teria sido o declínio deles. Então, é pra gente ter uma noção, né? Jesus Cristo tava aqui, nosso apontamentozinho aqui, nosso apontamentozinho aqui, com a setinha verde que eu tô colocando aqui, né? Exercendo seu ministério nessa região. E a gente já tinha ali os incas, os maias, no que seria futuramente na América do Sul, América Central. Ah, os aztecas, que são muito conhecidos, vou colocar aqui numa outra cor, eles não existiam nessa época, tá? Os aztecas, eles são bem mais recentes, eles existiram um pouco acima da região dos maias, ali numa areazinha sul do México, vou colocar aqui em roxo, os aztecas pegavam essa areazinha aqui, mas eles são de 1.400 a 1.600 depois de Cristo. Então, isso aqui eu vou até botar um X pra gente saber que os aztecas não existiam na época de Jesus Cristo, veio muito depois, tá? Então, aqui a gente já tem uma noção do que que tava acontecendo um pouco no mundo, né? Claro que outros povos, outras civilizações existiam em outras regiões, mas os que a gente mais ouve falar, né? Os incas, os aztecas, os maias, a gente sabe que os incas, os maias existiam, os aztecas ainda não, ainda faltava muito pra eles virem ao seu período aí de avanço. Então, era o que tava acontecendo nesse período em que João Batista tava pregando lá no deserto da Judéia e batizando no Rio Jordão. Então, vamos seguir. Aqui a gente tem o mapa, né? Depois eu vou ampliar um pouco mais pra gente entender, mas eu dou um panoramazinho. A gente tem aqui na parte esquerda aqui, a gente tem o Mar Mediterrâneo. Lembra que eu mostrei lá naquele mapa maior? Mar Mediterrâneo. Já tem uma noçãozinha aqui. Então, o que a gente tem aqui? Essa região aqui, cercada em azul, é a Judéia. Tá bom? Essa área aqui é a Judéia. Aí, a gente tem aqui o Rio Jordão. Rio Jordão descendo aqui, na verdade, ele nasce um pouco acima aqui. Faz o Mar da Galiléia aqui. Aí, ele continua descendo, descendo, descendo. Aí, ele desemboca aqui no Mar Morto ou Mar Salgado. Tá bom? Então, onde a gente tem o deserto da Judéia? O deserto da Judéia é essa regiãozinha aqui. Essa área aqui, ela é desértica. Ela tem um deserto aqui, nessa área mais sudeste da Judéia, vamos chamar assim. E a gente tem o Rio Jordão descendo, como eu mostrei. Então, o que a gente teria aqui? Vou tentar colocar em uma outra cor aqui para destacar. A gente teria aproximadamente essa área aqui. Não sei se o verde vai pegar bem. Não pego muito bem, não. Talvez o amarelo. Essa áreazinha aqui seria uma área aproximada para João Batista estar trabalhando. Então, dentro da Judéia, já sabe mais ou menos. Porque a gente precisa de uma convergência entre o deserto da Judéia e o Rio Jordão. E essa região ali, que eu circulei aproximadamente em amarelo, seria o local onde ele estaria pregando. Porque ele estaria perto do Rio Jordão, para ele poder batizar as pessoas. Então, a gente tem uma noção aqui das condições geográficas. Obviamente, não poderia ser muito lá embaixo. Porque lá embaixo ele estaria próximo do Mar Morto, onde o Rio desembocava. Não era ali que ele batizava. E a gente não pode ser muito lá acima também, porque vai estar perto do Rio Jordão. Mas não vai estar perto do deserto da Judéia. Então, a gente precisa de uma área ali de convergência entre os dois. O deserto da Judéia e o Rio Jordão. Para a gente ter uma noçãozinha aqui, mais ou menos, também. A gente tem aqui Jerusalém. Está aqui. Aqui onde está essa setinha aqui. Jerusalém está aqui. E a Judéia é toda essa região que eu circulei em azul escuro. Então, por que é importante a gente ter essa ideia de localização? A gente vai ver nos versículos que as pessoas que vinham até João Batista para serem batizados, para ouvirem a pregação dele, às vezes até serem insultados, como é o caso dos fariseus. As pessoas vinham de Jerusalém, ou seja, sair de Jerusalém, onde está aquela setinha, ir até aquela região lá onde ele estava pregando. As pessoas vinham de outras áreas da Judéia, o texto vai falar isso também, e de outras localidades, províncias ali próximas ao Rio Jordão. Então, vinha muita gente de vários lugares para ouvir a pregação dele e também ser batizado por ele. Então, deixa eu ampliar um pouquinho o mapa aqui para a gente ver até um pouquinho melhor. Aqui eu ampliei para a região da Judéia. Então, a gente vê aqui mais claramente o deserto da Judéia, Essa área aqui vai até lá embaixo, mas a parte de baixo já é um pouco mais rochosa. Então, é difícil imaginar que as pessoas ficassem por ali. A Bíblia fala mais sobre o deserto, então a parte mais plana seria aqui. E como a gente mostrou aqui, olha o Rio Jordão descendo aqui, vindo lá de cima. Olha o Rio Jordão, essa aqui que eu envolvi em azul. E vem daqui. Mar Salgado aqui embaixo, onde o Rio Jordão vai desembocar. Jerusalém está aqui. Circular uma bolinha aqui, Jerusalém. Então, as pessoas saíam daqui. Para a gente ver aqui, a parte que provavelmente João Batista pregava, devia ser alguma coisa aqui nessa areazinha que eu estou colocando aqui em amarelo. Por quê? É uma área de convergência entre o Rio e o deserto. Talvez um pouco mais acima, um pouquinho mais abaixo. Só para a gente ter uma noção que não é muito lá embaixo, porque só tinha deserto, não tinha Rio Jordão. E a gente não pode ir muito para cima no Rio Jordão, porque não tinha o deserto. Então, é mais ou menos aqui onde eu botei essa mancha amarela, para a gente ter uma noção de onde ele estava. Então, as pessoas saíam daqui de Jerusalém e de outras localizações e iam para ali, para aquela região, para ouvir João Batista. Está bom? Aqui, isso aqui é importante também a gente saber. Nazaré. Olha onde é que Nazaré está. Setinha aqui. Lá em cima. Jesus estava aqui. Tinha voltado do Egito. Nesse momento inicial, ele estava lá com a família dele. Lá em Nazaré. E João Batista aqui embaixo, anunciando a chegada, a vinda dele. A vinda de Jesus Cristo. Está bom? Aqui eu coloquei um mapa mais atual. É um mapa pelo Google Maps, para a gente conhecer a região, como é que ela é geograficamente. A gente tem aqui essa parte mais à esquerda nossa. A gente tem aqui o Egito. Olha o Cairo aqui embaixo. Aqui é a região do Cairo. Alexandria, que a gente falou bastante, fundada por Alexandre o Grande. A gente comenta sobre isso no outro vídeo. Jesus saiu daqui, do Cairo, subiu até Nazaré. Passei a setinha aqui pelo mar, mas ele não foi pelo mar não. Só para não poluir o que a gente vai escrever aqui na parte da Judéia. Então, a gente tem Jerusalém aqui. Jerusalém aqui. Essa bolinhazinha. Aqui, essa parte aqui, mais azulada, é o Mar Morto. Mar Morto. O Mar Morto, ou Mar Salgado, é aquele lugar que a gente vê muito hoje em dia. O pessoal fazendo excursão para lá. Tem tanto sal na água que as pessoas flutuam com muita facilidade. A água é muito densa, então as pessoas não se afogam ali. Elas ficam lá flutuando, na maior leveza, porque lá é um lugar muito salgado. Isso dá uma densidade muito forte na água e vai empurrar as pessoas pelo empuxo para a superfície. Aí, o que a gente tem aqui? Vou tentar traçar mais ou menos o Rio Jordão. A gente tem o Mar da Galiléia aqui em cima. Bem em cima aqui. O Mar da Galiléia, que muita coisa vai acontecer aqui. Tem que botar o azul mais escuro. E a gente tem o Rio Jordão continuando a descer aqui até desembocar no Mar Morto. Então, a região que João Batista estava, provavelmente alguma coisa nessa área aqui que eu estou circulando agora em vermelho. Alguma coisa aqui que tivesse a convergência entre o deserto e o Rio Jordão. Tá bom? Então, ficou mais claro ainda. A gente tem ali, coloquei o apontamentozinho amarelo para a gente ter uma noção. E aqui um mapa mais amplo ainda, quase aparecendo o globo terrestre. Para que a gente entendesse aí onde é que estava. A gente já começa a ver aqui o contorno da África, que essa região toda aqui é a parte superior da África. A gente vê Portugal e Espanha na distribuição política atual. Aqui a Grécia. Aqui aquela desenho da bota aqui fazendo a Itália. Então, a gente já começa a ver aqui como é que está o mapa. E onde é que as coisas estavam acontecendo. acontecendo aqui. Nessa areazinha aqui do mapa. Tá bom? Ali é que a gente vai ter a Judéia e o deserto da Judéia. Tá bom? Então, acho que por mapa, acho que a gente já está bem localizado. Coloquei várias disposições para a gente entender onde estavam acontecendo as coisas. Naturalmente, volto a frisar, não com essas divisões políticas, esse mapa aqui é atual, mas para a gente saber qual a região que as coisas estavam acontecendo. Então, vamos para o versículo 2 do capítulo 3 de Mateus. E dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só a pregação que João Batista utilizava naquela área. Arrependei-vos. Estava no meio do deserto, as pessoas vindo até ele para ouvir. E ele falando, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A ideia era que ele buscasse nivelar as pessoas, tanto ricos como pobres, como pessoas de diversas situações sociais, qualquer situação familiar, qualquer situação de saúde. Independente da situação que a pessoa estivesse vivendo, elas deveriam se arrepender, porque o reino dos céus era chegado, o Messias estava ali, ele já começaria o ministério em seguida. E ele estava anunciando essa chegada. Então, a ideia que ele tinha era de nivelar as pessoas. Não importa a condição que a pessoa estivesse. Elas deveriam estar no mesmo nível para receber a palavra de Deus. Então, o que é arrepender-se? Arrepender-se é uma mudança de pensamento. Você está pensando de uma forma e você pensa de outra. Você fala, cara, aquilo ali estava errado. A forma como eu estava agindo, como eu estava pensando, como eu estava falando, aquilo está errado. Então, o meu pensamento muda e eu me converto. Essa é a ideia do arrependimento. Tomar uma outra direção, geralmente oposta ao que você estava fazendo anteriormente. Então, a pregação de João Batista é de mudança realmente de mentalidade das pessoas. Elas têm que se arrepender do que vocês estão fazendo, do que vocês estão pensando, do que vocês estão falando. A forma de viver de vocês está errada. Vocês precisam se arrepender, ficar todo mundo igual, porque o Messias está chegando. A ideia é mais ou menos essa, para a gente entender o que ele estava fazendo ali. Geralmente, o arrependimento acompanha tristeza e transformação. As pessoas se entristecem porque reconhecem que estavam erradas e, a partir disso, elas se transformam. Se você tiver só um desses itens, esse arrependimento é questionável. A pessoa só fica triste, mas não muda, não se transforma, não tem mudança de pensamento. Então, ela não necessariamente se arrependeu. Talvez esteja contrita ali por conta das consequências, daquele pecado, daqueles erros, mas o arrependimento acompanha. Ele é acompanhado de tristeza, a pessoa se entristece e muda. Há uma transformação na vida da pessoa. E o arrependimento tem relação com o pecado e com Deus. Você se arrepende do pecado, você se arrepende das práticas cometidas e você se volta para o Deus, que planejou outra coisa para você, diferente do pecado. Por isso que o pecado, como a gente fala em outro vídeo, ele é errar o alvo. Até a origem da palavra traz essa ideia. Deus planeja um alvo para a sua vida e você erra esse alvo. Então, esse erro de direção ou de sentido faz com que você seja um pecador. Então, o arrependimento é você buscar acertar o alvo de novo. Você se arrepende de ter errado o alvo, você busca apontar na direção certa novamente. Então, sempre vai haver essa relação entre o pecado e Deus. O reino dos céus, apesar de a gente saber que em muitos outros textos a gente vai ter uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus, tem algumas peculiaridades e diferenças entre essas expressões, aqui, geralmente, vai estar se referindo ao mesmo, se você ver uma tradução como reino de Deus ou reino dos céus, vai estar se referindo à mesma situação desse Jesus, que é o rei desse reino, chegando. O texto mostra que o reino dos céus, a chegada desse reino dos céus, é o motivo do arrependimento. A gente tem aqui como o reino dos céus sendo o motivo do seu arrependimento. A gente tem que se arrepender porque o reino dos céus está chegando. O reino de Deus seria algo mais amplo, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre a diferença. Aqui a gente está se referindo a esse reinado em que Jesus, o Messias, seria o rei. A gente tem Jesus como rei desse reino, o rei estaria chegando, então a gente se arrepende e se volta para ele, que ele está quase chegando. A gente não se tornaria um rebelde, ao contrário disso, a pregação de João Batista é para que a gente se volte para esse reino que está chegando junto com Jesus Cristo. E um fato importante aqui que a gente tem que destacar é que esse reino que estava chegando, ou seja, a chegada do Messias como rei, era esperado que ele fosse terreno, que seria um reino terreno. Jesus ia vir a reinar os judeus de um modo geral pelas profecias. Eles associavam esse fato da vinda de Jesus Cristo, um descendente de Davi, que era um rei muito poderoso, ia vir um mais poderoso do que ele ainda, ia dominar na terra, ia ter um reino terreno realmente em que pudesse ser exercida a majestade dele. Mas aí a gente vai aprender que o reino de Jesus Cristo foi um reino espiritual. Então acaba confundindo muito o que as pessoas estavam esperando. Tanto que muitos nem aceitam Jesus Cristo como um filho de Davi, descendente da linhagem de Davi, não acreditam que é o filho de Deus que chegou à terra, porque ele, de certa forma, decepcionou a expectativa de muitas pessoas. As pessoas esperavam que ele ia vir todo poderoso, montado num cavalo branco, ia vencer povos, ia ter um grande terreno gigantesco na terra, ia ter esse reino de Jesus Cristo. Ele vem ensinando questões espirituais e dominando realmente o mundo espiritual. Então ele mostra que o reino dos céus é bem diferente do que as pessoas estavam esperando aqui na terra. Daniel, capítulo 2, verso 44, que está lá no Antigo Testamento, vai dizer o seguinte, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Ora, um reino que jamais será destruído se fosse terreno, ia ficar meio um paradoxo. Como é que um reino terreno não pode ser destruído? Todos os reinos da terra foram destruídos. Então aqui a gente já começa a imaginar, já nas profecias lá do Antigo Testamento, de que aquilo que estava sendo projetado era algo muito além da terra. Tinha que ser alguma coisa fora da terra. Então aqui a gente já vê que ele jamais será destruído remete à ideia de algo eterno, algo que não pode ser destruído, algo que as intempéries, a corrosão, a erosão, os animais, nada pudesse destruir. Seria alguma coisa que tivesse um impedimento de destruição. E este reino, continuando o texto aqui, e este reino não passará a outro povo. Ou seja, ninguém vai tomar esse reino de novo. Esmiússará e consumirá todos os reinos. Ou seja, ele vai sobrepujar todos os reinos existentes. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então a gente já começa a ver, citei aqui uma das profecias acerca desse reino dos céus que chegaria aos povos da terra. A gente já começa a ver aqui essa ideia de eternidade, de algo que é atemporal, não está relacionado ao tempo, não é destruído nunca e existe para sempre. Em Daniel a gente já consegue ver essa ideia. E Jesus vai mostrar exatamente isso para a gente. Ele não foi um rei terreno da forma como a gente está acostumado. Um rei, uma coroa na cabeça de ouro, um castelo, muito pelo contrário. Ele mostrou realmente essas questões espirituais nesse reino que ele trouxe para a gente. A gente continua aqui no verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então este, que é o João Batista, ele é aquele que foi anunciado pelo profeta. O profeta dizia, chamava ele Voz do que clama no deserto. O que ele estava fazendo? Estava clamando, pregando, anunciando lá no deserto. E a ordem para ele seria prepara esse caminho do Senhor. Endireita as veredas, dar uma ajeitada nessa gente aí, porque Jesus está chegando para transmitir a sua mensagem, para reinar nesses povos. Então a função dele era preparar esse caminho. Era como um arauto que vai à frente anunciando Ah, o rei está chegando. É melhor você se endireitar aí. É melhor você ficar direitinho que ele está chegando aí. Aí, esse texto aqui que Mateus, o publicano Mateus vai dizer que é referido a um profeta, eu coloquei aqui o texto que está lá no livro de Isaías. É o profeta Isaías, capítulo 40, do verso 3 ao verso 5. Olha só como é que está o mesmo texto lá. Voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e todo alteiro será abatido. Olha só aquela ideia do nivelamento aqui. Todo vale será exaltado. O que é vale? Vale é uma coisa profunda. Esse vale vai ser exaltado, vai deixar de ser fundo, vai ficar raso. E todo monte e todo alteiro, alteiro é uma espécie de monte também, todo monte e todo alteiro será abatido. Ou seja, um monte que é algo alto vai ficar baixo. Então, a gente tem aqui, vamos dizer aqui, a gente tem aqui um monte e a gente tem aqui um vale. A ideia é que esse monte seja abatido e esse vale seja suspenso. Então, todo vale será exaltado, ou seja, vai subir e todo monte vai abater. Então, vai botar todo mundo no mesmo nível. Quem está alto vai abaixar, quem está baixo vai subir. A ideia dele é botar todo mundo no mesmo nível. E o que é torcido se endireitará, seja alguma coisa que é torcida vai se endireitar, e o que é áspero, tem aspereza ali na superfície, vai ficar plano, não vai ter aspereza mais. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Então, aqui a gente consegue ver o que o João Batista estava fazendo. Ele estava endireitando ali todo mundo, tentando colocar todo mundo na mesma condição para que quando Jesus chegasse, encontrasse aquelas pessoas ali, olha só, todo mundo é pecador, quem era para se arrepender se arrependeu, quem não era, mas todo mundo passou pelo mesmo nivelamento ali e Jesus podia anunciar a sua palavra para pessoas nas condições iguais. Não tinha, na pregação de Jesus Cristo, não teria acepção de pessoas. Ah, os mais altos vão receber um tipo de coisa, os mais baixos vão receber diferente. Não, todo mundo é pecador, todo mundo precisando se arrepender e Jesus veio para salvar todo mundo. A pregação de João Batista, que a gente tem aqui, a pregação de João igualava todos, todas as pessoas no mesmo nível, essa era a função dele. A chegada de Jesus seria sem distinção entre os homens, ele daria a mesma palavra para todos. Claro que algumas coisas específicas vinham para determinadas pessoas de acordo com aquilo que as pessoas escolheram seguir. O cara estava rico, não queria se apegar, se largar das riquezas, Jesus já falou, olha só, você tem que largar isso aí e parar de amar esse dinheiro aí. ao passo que uma pessoa pobre ele acabava exaltando a pessoa porque dava aquelas moedas como aquela senhorinha lá na hora das ofertas e ele anunciou que ela estava dando tudo que ela tinha e valorizou aquilo ali. Então, fatos específicos, ele vinha e continuava essa questão do nivelamento entre as pessoas. Mas a função de João era essa de já preparar esse caminho para a chegada de Jesus. Mateus capítulo 3 verso 4 E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. A gente já vê de cara aqui que ele é semelhante a Elias. A gente tem lá em 2ª reis também no Antigo Testamento E eles lhe disseram Era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro Então, disse ele É Elias o Tisbita Então, a gente vê aqui um homem peludo poderia ser relativo a sua própria pele ou vestido de pele e nos lombos um cinto de couro Olha só, semelhante lá no Antigo Testamento Então, logo aqui a gente consegue perceber que essa figura de João Batista não era tão estranha Quando a gente começa a estudar ou ler esse texto no primeiro momento a gente fala Cara, João Batista devia ser muito doido O cara ficava lá no deserto pregando vestido com pele de camelo um cinto de couro comendo gafanhoto comendo mel O cara é muito louco Só tem a gente ver que não era tão estranho assim Estranho para a nossa cultura que a gente não fica andando por aí vestido com roupa de pele comendo gafanhoto na rua Mas para aquela época isso não era tão inusitado assim O Mateus aqui ele queria mostrar como ele vivia não necessariamente apresentar uma estranheza porque para a época não era estranho Os profetas de um modo geral andavam dessa forma com umas roupas de pelo um cinto era vestimento de um profeta é o que ele era E gafanhoto era um alimento comum para aquela região como até hoje tem várias regiões daquela área lá que o pessoal come gafanhoto vende gafanhoto na feira para comer E o mel não é nada estranho para a gente a gente come mel aqui então a gente não tem uma estranheza com mel Talvez a mistura de gafanhoto com mel possa parecer estranho Botar mel no gafanhoto não sei se ele comia separado ou botava um pouquinho para adoçar o gafanhoto mas enfim a estranheza para a gente está na mistura mas o mel em si é uma coisa comum para a gente aqui no Brasil em várias regiões do mundo Então o que eu quero aqui que a gente entenda que essa figura de João Batista a sua anatomia as suas vestimentas não tinha a sua alimentação não tinha nada de tão estranho assim para a época e para aquela região A gente tem uma outra referência aqui para mostrar que é uma roupa comum entre os profetas olha aqui Zacarias capítulo 13 verso 4 olha só o que está escrito aqui e acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão está anunciando aqui uma profecia cada um da sua visão vai se envergonhar da sua visão quando profetizarem nem mais se vestirão de manto de pelos nem mais se vestirão vai chegar um dia que eles vão se envergonhar e não vão mais se vestir como um profeta se veste aqui está mostrando claramente olha só os profetas se vestiam se vestem de manto uma roupa formada de pelos no caso de João Batista era pelo de camelo mas podia ser pelo de outras coisas e esse era o vestimento de um profeta a gente tem aqui que gafanhoto era um alimento aceito e não era incomum para aquela região e a gente chega à conclusão que João Batista não era tão excêntrico como a gente imagina a gente tem essa visão de que João Batista era um cara esquisito mas ele não era tão estranho assim comia coisa que as pessoas comiam se vestiam como outros profetas se vestiam aí a gente tem aqui em Mateus capítulo 3 verso 5 então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão preste bem atenção toda então era muita gente era muita gente que ia buscar ele para ouvir a palavra dele para ouvir a pregação para se batizar e também para para ser chamada atenção também como a gente vai ver logo em seguida e raça de víboras algumas vezes ele era ele insultava realmente as pessoas e com razão durante a sua durante a sua jornada ali no deserto então havia uma expectativa na sociedade em relação a sua pregação a gente percebe isso por essa expressão toda a Judéia então era muita gente a gente viu lá no mapa toda aquela parte que eu circulei em azul a Judéia é uma área muito grande Jerusalém em si uma capitalzinha ali menor mas a Judéia toda era muita gente então ia o pessoal de Jerusalém que eu mostrei até a setinha lá do pessoal indo de Jerusalém até onde ele estava mas pessoas de outras localidades da Judéia iam até lá também e ainda vinha toda a província de Jacinto e ao Jordão então naturalmente o Jordão vem lá de cima do Monte Hermon passa pelo Mar da Galiléia continua descendo até chegar lá no Mar Morto então muitas localidades ali ao longo do curso do Jordão as pessoas iam até ele então a gente vê que as pessoas realmente tinham uma expectativa nesse tipo de pregação aí fico pensando até nos dias de hoje como que uma pregação desse tipo se arrependam não é tão anunciada hoje em dia e se fosse anunciada com certa frequência em uma determinada região será que muitas pessoas teriam essa expectativa de ir até lá para ouvir uma pregação de arrependimento numa sociedade atual em que na verdade quase ninguém quer se arrepender as pessoas até se orgulham em dizer eu não me arrependo de nada não tenho arrependimento do que eu fiz faria tudo do mesmo jeito a minha vida é isso as pessoas se orgulham em dizer que está tudo certo então talvez uma pregação como essa que as pessoas buscavam uma pregação desse tipo de arrependimento hoje em dia talvez não fizesse tanta expectativa na sociedade porque poucas pessoas talvez queiram realmente mudar de vida e se direcionar para Deus as pessoas vinham como a gente falou aqui e mostrou lá no mapa de Jerusalém que era aquele pontozinho que eu mostrei no mapa vinha da Judéia sempre relacionada toda aqui da Judéia e proximidade do Jordão então era muita gente que ia até ele ouvir a palavra e isso aqui me chama atenção é um grande aprendizado para mim em relação a pessoa ter uma obra local direcionada por Deus ela ter um local um estabelecimento de referência ele estava lá naquela região e as pessoas vinham até ele as pessoas vinham de outras regiões para onde ele estava ele não ia atrás das pessoas ele não circulava pode circular? pode Jesus circulou um pouco mandou os discípulos a determinadas cidades mas também não teve tanta preocupação porque o próprio Jesus falava vai mas se não te ouvirem bate o pé bate a coelha do pé e sai então e o próprio Jesus muitas vezes ele parava num determinado lugar e as pessoas vinham até ele tinha aquela referência Jesus está ali eu vou até ele João Batista estava pregando anunciando o Messias e ele estava ali num ponto local e as pessoas tinham essa referência então isso serve como um grande aprendizado para a gente a gente ter uma referência de um lugar onde a gente prega onde a gente ensina a palavra de Deus que as pessoas possam se aproximar você de repente quer fazer algo semelhante eu quero sempre pregar a palavra de Deus na minha casa no dia tal na hora tal eu convido as pessoas elas vêm minha família vem eu anuncio a palavra ali ah não tem uma praça como eu conheci algumas pessoas que pregavam em praças a pessoa tem aquela referência numa praça tal no dia tal eu estou lá e as pessoas se aproximam e ouvem aquela palavra ali e eu acho essa questão muito interessante você ter uma referência o próprio canal nosso aqui eu tenho o meu canal Coluna de Fogo onde é uma referência que as pessoas quiserem ouvir o que eu estou falando que eu estou pregando que eu estou ensinando as pessoas vêm até e acessam o canal tem uma localização não física mas elas tem uma referência de onde eu vou estar anunciando então esse ensinamento aqui que pode passar despercebido é muito interessante João Batista tinha um local onde ele estava ali ele não corria atrás das pessoas estava lá as pessoas vinham até ele cada vez mais pessoas porque uma conta para a outra e olha lá tem um cara lá que está anunciando que o reino do céu está chegando tem que se arrepender a gente tem que se batizar o batismo do arrependimento e as pessoas iam iam se batizando iam ali onde ele está as próprias igrejas locais tem essa referência você sabe onde tem uma igreja próxima da sua casa onde tem lá um pastor onde tem um líder lá que ele vai e anuncia a palavra naquela localidade isso aqui é um grande ensinamento para todos nós independente de qual doutrina a gente siga de que a gente tem um local ali de referência então vamos seguir Mateus capítulo 3 verso 6 e eram por ele batizados no Rio Jordão olha aquilo que a gente falou ele estava no deserto da Judéia mas batizava no Rio Jordão naturalmente que era alguma parte do Rio Jordão ali mais ao sul do Rio Jordão porque não faria não faria sentido ele andar muito lá para cima no Rio Jordão porque ele estava ali no deserto da Judéia e tinha um trecho do rio que estava ali perto dele e eram por ele batizados no Rio Jordão confessando seus pecados as pessoas realmente confessavam ali os pecados a gente não sabe se diretamente a ele ou em oração a Deus então as pessoas anunciavam ali olha só eu pequei nisso nisso estou arrependido e se arrependiam e seguiam a vida com transformação daquilo que viviam antes então o que é o batismo para a gente entender as pessoas estavam sendo batizadas confessando os pecados então era um batismo de arrependimento o primeiro ponto relativo ao batismo é que comprova a aceitação da mensagem então se as pessoas estavam se batizando por João Batista é porque ele estava concordando com o que ele estava falando não faria sentido eu não concordo com o que você está falando mas me batiza aí não faz sentido isso então as pessoas se elas estavam se batizando que era o ápice da mensagem dele você se arrepende você se batiza então é porque a mensagem dele estava sendo aceita então quando a gente vê ou quando a gente decide a se batizar a gente tem que ter isso em mente eu estou me batizando porque eu concordo com essa mensagem eu estou aceitando isso que está sendo pregado o batismo ele já era praticado pelos judeus antes ele já tinha a sua prática já na comunidade judaica quais eram as circunstâncias recepção de prosélitos o que é prosélito? são as pessoas que vem de outras religiões ou não vem de religião nenhuma e se adaptam ao judaísmo aceitam o judaísmo como prática então os judeus já faziam isso os novos prosélitos eram batizados os batismos também tinham a função curativa e purificadora as pessoas tinham essa prática de batizar a pessoa buscando uma cura para a vida dela com aquela ideia de lavagem a água vai lavar a pessoa fisicamente vai tirar as doenças então tinha essa questão espiritual da cura envolvida e propósito purificador as pessoas que estão em condições de imundícia não são puras o antigo testamento vai mostrar um monte de questões relacionadas a impureza a imundícia com relação a alimentação com relação a práticas sexuais com relação a uma série de fatores que as pessoas não estão em condição de pureza e elas precisavam se purificar então o batismo também era utilizado pelos judeus com essa ideia de purificação então a gente tem aqui um batismo de arrependimento como a gente vai ver aqui mais diretamente mas havia essa aceitação da mensagem a recepção das pessoas isso eu estou falando de antes de João Batista propósito curativo propósito purificador cura e purificação a gente vai lembrar de Naaman por exemplo Naaman ele não foi propriamente batizado por uma pessoa mas o profeta falou vai lá no rio dá sete mergulhos lá e essa lepra vai sair então ele foi até o rio e mergulhou lá sete vezes depois de muita relutância vamos entrar aqui no estudo sobre isso mas para quem lembra de Naaman ele teve algo semelhante com o batismo nas águas e realmente saiu dali purificado curado a lepra era algo que também deixava a pessoa numa condição de imundícia então ele foi purificado e foi curado porque era uma doença então a gente vê essa relação ali da imersão da imersão como algo que propõe a cura purificação e a recepção também de personagens novos adeptos que Naaman também não queria seguir mas acabou tendo essa ligação com a palavra de Deus aí a partir de João Batista a gente recebe um novo significado para o batismo mas também relacionado aos significados anteriores então a gente tem ali João Batista quando ele batizava ele estava recebendo novos prosélitos novas pessoas novos adeptos à doutrina dele sim as pessoas vinham sabe-se lá de onde de Jerusalém outras províncias em volta do Rio Jordão tinham suas práticas mas estava aceitando a mensagem dele então ele estava aceitando novos prosélitos a partir daquela prática do batismo então é válida essa questão você batiza a pessoa faz parte daquela comunidade é o que é feito hoje em dia nas igrejas muitos só se tornam membros de determinadas igrejas a partir do batismo antes disso são frequentadores não são membros efetivos então João Batista estava concretizando esse cara aqui é membro da nossa mensagem da nossa pregação a partir do batismo tinha uma questão de cura como antigamente? sim mas é uma cura da alma não de doenças ele não estava ali promovendo curas Jesus vai vir e vai curar muitas doenças mas ali ele estava curando a alma da pessoa porque quando você se arrepende você está limpando a sua alma de algo que estava te manchando diante de Deus então aquele batismo do arrependimento de João ele estava promovendo cura mas era o interior da pessoa que estava sendo curado estava se livrando de coisas que distanciavam ela de Deus e de certa forma era uma purificação do corpo e da alma era o corpo que estava mergulhando realmente então a partir dali você tinha um corpo purificado uma alma purificada então ele traz essa ideia de purificação de cura também mas mais relacionadas a questões espirituais do que estava acontecendo o reino dos céus estava chegando não era um reino terreno que você precisava se lavar para ficar diante do rei você precisava lavar o teu interior então o simbolismo do batismo de João tinha essa proposta também como anteriormente dos judeus mas com essa conotação mais avançada de questões espirituais era o reino de Deus que estava chegando você tinha que limpar o seu interior aí a gente traz aqui dois significados que são praticados até hoje nos nossos ensinos nas igrejas de um modo geral que o batismo ele simboliza a morte para a vida anterior e era o que João estava fazendo as pessoas tinham uma determinada vida se arrependiam mudavam de direção e aquilo que o batismo ali vai simbolizar que a pessoa morreu para aquela vida anterior e a partir de agora vai ter uma vida diferente então seria a morte para a vida anterior e nascimento para uma nova vida essa novidade no batismo de João é praticada até os dias de hoje as pessoas a partir dali tinham uma nova vida estavam prontas para receber o Messias que estava para vir para anunciar a palavra de Deus estavam prontas para ter um encontro com Jesus Cristo verso 7 capítulo 3 verso 7 de Mateus então o que a gente tem aqui os fariseus os fariseus saduceus muitas vezes criticados por Jesus Cristo não pelas suas origens a gente vai falar um pouquinho sobre isso e chega a comentar no outro vídeo a crítica de Jesus Cristo era mais pelo que eles se tornaram ao longo da história porque as origens deles não eram tão ruins assim e eles vinham mas eles vinham para ser batizado para se arrepender não eles eram orgulhosos demais para dizer só estou errado estou arrependido eles eram donos da lei eram eles que conheciam eram eles que conheciam as coisas de um modo geral de Deus então eles não vinham ali para serem batizados nem ouvir a pregação eles vinham para dar uma vasculhada ali ver o que está acontecendo o que João Batista estava fazendo e João Batista tal qual Jesus fazia também chegou para ele a raça de víboras foi ofensivo eles chamando eles de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura a gente vai falar sobre isso então a gente fala um pouquinho aqui sobre quem eram os fariseus para a gente entender o que estava acontecendo aqui os fariseus tiveram origem no combate ao helenismo Alexandre o Grande dominou aquela região ali da Judéia e trouxe muita cultura grega com eles cultura helênica e parte dos judeus resolveu não aderir a essa mistura porque eles estavam trazendo uma cultura os judeus tinham outra então teve uns caras mais piedosos falaram não a gente não se mistura com essas questões aí dos gregos a gente vai ficar separado o farisaísmo é uma separação eu não quero misturar eu quero ser puro eu quero ser isso então uma origem até muito digna eu não quero eu quero seguir ortodoxamente a minha religião e eles se mantiveram firmes só que isso obviamente levou eles a se tornar orgulhosos demais se sentiam os doutores da lei conhecedores do bem e do mal então acabaram se tornando hipócritas porque chega uma hora os caras só conheciam a lei mas não viviam aquilo que eles estavam lendo então começou a se desvirtuar com o tempo e eles eram um destacado partido religioso eles eram um destacado partido religioso eles eram reconhecidos na sociedade como um grupo forte religiosamente falando se sentiam como guardiões da lei eram eles que conheciam a lei assim como os escribas que também tinham essa ligação com a literalidade das leis e eles eram bem rígidos nas tradições isso a gente consegue associar aqui com algumas doutrinas religiosas de hoje alguns são bem mais rígidos e não querem se misturar com nada e de certa forma tem o seu valor nisso e eles com o tempo por conta dessa arrogância desse orgulho todos se tornaram hipócritas então eles tiveram um começo muito bom poxa a gente quer se manter fiel a nossa regra de fé e prática aqui e tudo mais a gente não quer se misturar com essa cultura que está chegando aqui com essa cultura grega que está chegando aqui no nosso ambiente então beleza começaram bem mas com o tempo isso se tornou em orgulho altivez soberba eles acabaram se tornando hipócritas não conseguiam nem viver mais aquilo que eles tentavam sustentar em palavras e quem eram os saduceus dessa mesma época ali era um período interbíblico aqueles 400 aproximadamente 400 anos antes de começar o novo testamento os saduceus eram judeus também mas que se misturaram com a cultura grega então enquanto os fariseus não se misturaram eram separados os saduceus são como hoje em dia a gente vê também aquela galera isso aqui não dá para fazer também não é pecado não vamos misturar aqui um pouquinho vamos aceitar um pouquinho da ideia deles também e eles eram racionalistas religiosos o que é isso? eles tinham a fundamentação religiosa deles na razão onde raciocinavam é como hoje a gente vê as pessoas raciocinando para poder aceitar determinada coisa raciocino aqui raciocino pelo meu raciocínio humano dá para aceitar e a gente esquece que as coisas espirituais estão bem além do nosso raciocínio humano a gente usar o raciocínio humano para criar doutrina é complicado a gente pode usar o raciocínio humano e o culto nosso tem que ser um culto racional como a palavra de Deus diz você usar o raciocínio humano para tentar entender algumas coisas de Deus isso é até válido mas você usar pura e simplesmente um raciocínio humano em questões que envolvem a aceitação de outras questões fora da palavra de Deus isso pode trazer alguns embaraços é uma curiosidade ali da cultura deles é que eles negavam a existência de uma vida futura alguma coisa que trouxesse uma pós-vida após a morte e eles já eram poderosos politicamente é fácil até a gente entender isso porque imagina aquela pessoa que essa cultura está chegando aqui não, a gente aceita um pouquinho daqui e aí vem a outra não, vamos misturar um pouquinho aqui eles são o que hoje a gente enxerga as pessoas que a gente costuma dizer esse cara é muito político esse cara nem está ligado à política mas ele tem essa questão de se dar bem com um se dar bem com o outro esse cara é político se jogar ele na política ele acaba se saindo bem porque ele vai se articular com determinados partidos depois vai se articular de outra forma com outro partido e era o que os saduceus eram e acabaram se tornando politicamente muito fortes então enquanto os fariseus eram aquele grupo mais religioso aquele grupo mais voltado para um partido religioso realmente na sociedade os saduceus se tornaram partidos políticos mesmo um grupo ligado à política e eram poderosos nesse sentido que usavam muito o raciocínio humano nas suas questões então o que ele trouxe para eles orgulho e arrogância tanto um quanto o outro o outro não queria se misturar se tornaram orgulhosos porque eram donos da verdade outros se misturaram e se tornaram donos da verdade entendendo o que pode e o que não pode e se tornaram também orgulhosos e arrogantes eles tinham vida de exibição eles não tinham contato com Deus tanto o rigor absoluto na literalidade da lei como é o caso dos fariseus e a mistura desacerbada com outras doutrinas e isso faz com que você não tenha contato com Deus você não está levando a vida para se aproximar de Deus está tentando mostrar para os outros que aquela vida é a certa é até legal a gente falar isso porque a gente já começa a pensar no que está acontecendo nos dias de hoje tantas pessoas muito rigorosas como as que se misturam demais elas estariam nessas práticas buscando se aproximar de Deus ou pura e simplesmente mostrar para os outros que a vida delas é que é o certo pensa direitinho nisso e vê se a tua vida se encaixa nesse tipo de prática você quer se aproximar de Deus ou quer mostrar para as pessoas que a vida que você leva está certa era o que eles faziam eles tinham uma vida de exibição na sociedade uns relacionados à questão religiosa outros relacionados à questão política e estavam ali tendo uma vida de exibição e não de proximidade com Deus eles se sentiam supostos detentores da verdade e eles supostamente estariam livres do julgamento pensa bem se eu estou no caminho certo eu não vou ser julgado negativamente por Deus vamos pensar nos fariseus eu sou dono da lei eu sei a lei eu sei o que tem que fazer eu sei que eu tenho que fazer jejum eu sei que eu tenho que dar o dízimo eu sei que tem que fazer isso e aquilo então eu não vou ser julgado por isso os saduceus os saduceus não eu raciocino a minha mente funciona eu sou entre aspas aqui o cientista da sociedade porque eu uso a razão humana para raciocinar o que é certo e o que é errado então eu sei o que é certo e o que é errado e eu faço o certo se eu faço o certo eu não serei julgado aí é nesse sentido deles se sentirem livres do que ia acontecer no futuro com a vinda de Jesus é que o João vai falar isso quem ensinou vocês a fugir da ira futura quem foi que passou para vocês essa doutrina que vocês criaram que vai livrar vocês do juízo final aí é interessante essa associação aqui aí a gente vai entender porque que João Batista vai chamar eles de víboras víboras é uma espécie de cobra uma serpente pensa bem a cobra no habitat dela é um animal perigoso peçonhento venenoso utiliza a língua os dentes a boca para assustar está ali com a linguinha de fora está com os dentes para abocanhar algumas apertam algumas espécies de serpente vão apertar as pessoas ou as vítimas eram um bicho temido no meio da sociedade era o que eles eram as pessoas tinham vou chamar aqui entre aspas de respeito mas tinham medo do que eles falavam porque ou eram donos da religião ou eram donos da razão mas observa observa que a ira futura em muitos momentos na palavra de Deus vai estar associada a fogo ao inferno e observa a serpente no meio do fogo ela está lá no habitat dela atacando comendo os bichos dominando ali mas quando vem o fogo ela foge ela corre ela sai daquela região então essa associação essa utilização de João com víbora está mostrando exatamente esse aspecto da vida deles eles eram como víboras mesmo eles estavam ali as espreitas como estavam fazendo com o próprio João Batista o que eles estavam fazendo ali no deserto se eles não iam se arrepender estavam ali as espreitas tentando encontrar alguma coisa para dar uma bocanhada soltar um veneninho mostrar suas presas mostrar sua língua tentar apertar de alguma forma alguma víbora mas quando o fogo da ira divina fogo da ira futura chegasse eles não iam ter como entrar no reino dos céus porque eles teriam que fugir a ideia seria mais ou menos essa que ele estava tentando trazer de que eles não iam conseguir escapar desse fogo iam tentar como a cobra foge do fogo mas não iam conseguir escapar aí que vem essa frase raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura quem foi que ensinou vocês a fugir vocês não iam conseguir fugir tá e isso aqui acho que dá pra gente ter uma noção do que estava acontecendo um texto pequeno a gente pode passar a gente tem tanta informação aqui dentro que vale a pena a gente parar e meditar vamos seguir aí no verso 7 eu coloquei mais duas duas observações aqui interessante João Batista ele tinha ousadia pra tratar com hipócritas isso seria muito difícil atualmente esse tipo de prática que os fariseus faziam os saduceus faziam de ficar espreito se fizeram muito com Jesus também tentar dar gravatas ali tentar mostrar alguns conhecimentos pra tentar embaraçar as pessoas fiéis a Deus e até de repente até o próprio Jesus isso a gente vê hoje em dia a gente vê na internet a gente vê a mídia fazendo isso a gente vê uma série de lugares no nosso dia a dia no trabalho na igreja as vezes as pessoas entram na igreja pura e simplesmente pra afrontar o que está sendo pregado ali mas essa ousadia dele de confrontar primeiramente de enxergar realmente o que eles estavam fazendo Jesus fazia muito bem e conhecendo o coração deles falou isso e isso Jesus fazia isso e João Batista também conhecia quem eram os fariseus e os saduceus e ele combatia diretamente sem medo sem temor isso já é uma situação muito complicada hoje em dia os dias de hoje são bem propícios a pessoa ficar mais temerosa tendo que aceitar por lei determinadas palavras pra não se embaraçar com a justiça pra não se embaraçar e a gente vê aqui um aprendizado muito grande de um batismo de realmente você ter ousadia pra combater hipocrisia pra combater as heresias combater determinadas práticas completamente conflitantes com a palavra de Deus a gente vê aqui a palavra de Deus mostra aqui no início do versículo só mudar a cor pra aparecer aqui a palavra muitos dois observa aqui e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus então era muita gente então não se espante com a o numeroso a numerosa quantidade de pessoas que tentam combater a pregação de Deus hoje em dia porque já naquela época eram muitos que faziam esse tipo de coisa né de tentar confrontar são hipócritas são mentirosos são hereges são uma série de coisas que a gente vai aprender acerca deles ao longo dos nossos estudos e hoje em dia nada diferente muitos muitos estão a observar e a condenar assim como lá muitos fariseus muitos saduceus muitos estão a fazer esse tipo de coisa tá então acho que esse texto aqui deixa grandes ensinamentos pra gente a gente consegue ver uma projeção disso muito grande nos dias de hoje mas eu quero me arter o que estava acontecendo lá na época vamos continuar capítulo 3 verso 8 produzir né esse produzir tá no imperativo né eu produzir não tá vós produzir pois frutos dignos de arrependimento então João Batista estava ensinando eles nesse caso em especial aos fariseus aos saduceus só produzam frutos dignos de arrependimento vocês falam vocês entendem vocês julgam mas vocês não produzem frutos que possam mostrar arrependimento pra se colocar diante de Deus você precisa se arrepender do que você tá fazendo que você não tá se arrependendo a mensagem era basicamente essa que estava transmitindo pros fariseus e pros saduceus pra quem mais estivesse ali próximo ouvindo então a orientação era produzam frutos de arrependimento isso é uma raça de víboras quem foi que ensinou vocês a fugir da era futura produzam frutos dignos de arrependimento essa era a mensagem de João Batista pra eles o que que seriam frutos dignos de arrependimento são ações que indicam mudança de atitude você promover uma conduta de vida que mostra que você mudou isso são frutos dignos de arrependimento frutos ou sejam ações ou consequências das suas ações que mostrem que você se arrependeu então você pratica coisas que mostram que você realmente está diferente aconteceu alguma coisa que a direção que você tomava já não é mais e agora você está em outra direção as atitudes dos fariseus dos saduceus aqui não indicavam arrependimento em votos nenhum eles eram altivos soberbos arrogantes não indicavam que eles tinham se arrependido eles eram incapazes parece um pouco os dias de hoje já de novo lembrando aqui dos dias atuais quem é que se arrepende hoje em dia sinceramente quantas pessoas incluindo você que está me assistindo aqui incluindo a mim que estou falando aqui quantos de nós estamos constantemente se arrependendo daquilo que a gente fez reconhecendo realmente cara eu errei isso aí não está certo geralmente é o contrário geralmente nós apresentamos uma vida que não tem erros qualquer acusação qualquer lembrança não isso aí não 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 concordamos e temos essa perspectiva que estamos certos o tempo todo e isso é comparável com os fariseus dos saduceus eram eles não indicavam arrependimento porque os frutos que eles apresentavam já mostravam isso eles não se arrependiam não tinha mudança de conduta naquilo que eles estavam fazendo eles não indicavam qualquer mudança não tinha qualquer mudança a vida deles era estável no sentido de não se transformar em nada diferente então eles tinham o João Batista falando que a gente tem que se arrepender todo mundo tem que se arrepender Jesus está chegando vamos colocar os pés deles vamos nos quebrantar aqui diante dos nossos erros porque o rei está chegando o rei está chegando aí os saduceus os fariseus eu estou pronto para receber o Messias parece com os dias de hoje acho que é algo que a gente tem que pensar a gente acaba aprendendo a palavra de Deus lá atrás e trazemos até algumas aplicações para os nossos dias o arrependimento autêntico arrependimento autêntico ele implica em mudança de vida se a sua vida não mudava você não se arrependeu de verdade você tem que olhar para trás e falar assim e ver assim a minha vida era de um jeito agora de outro eu pensava de um jeito agora eu estou pensando de outro se nesse momento você está pensando do jeito que você pensava antes de supostamente ter se arrependido ter se convertido não foi um arrependimento autêntico não foi uma mudança de vida autêntica não foi uma conversão autêntica se você pensa hoje da mesma forma que pensava antes se você age hoje faz as mesmas coisas que fazia antes não teve mudança de vida não teve arrependimento de verdade o orgulho está segurando isso a gente em Lucas 3 como eu falei a gente Lucas vai ter algumas vai ter uma vai ter algumas peculiaridades algumas coisas mais específicas com relação a vida de João Batista a diferença talvez esteja até por conta da formação deles Mateus era um publicano era um cobrador de impostos tinha a visão monetária das coisas então a gente vai conseguir perceber isso falando bastante de dinheiro no livro de Mateus Lucas já era um médico então era um cara mais detalhista mais minucioso então a gente vai ver alguns detalhes mais específicos no livro de Lucas então com relação a essas questões de frutos dignos de arrependimento Lucas vai inclusive acrescentar algumas orientações específicas para os casos ali levantados porque a gente pode pensar que agora eu estou falando do que são frutos dignos de arrependimento ações que indicam que teve uma mudança de atitude na sua vida é isso que eu estou mostrando no exército você pode perguntar mas eu sou isso isso e isso o que eu tenho que fazer para o que eu tenho que fazer a partir disso quais os frutos que eu tenho que apresentar para Deus para indicar que realmente eu mudei algo que venha do meu coração realmente aí Lucas vai mostrar é João falando realmente o que cada caso vai ter que fazer aí no caso a gente tem que eu coloquei os exemplos aqui os publicanos perguntando tá bom João Batista o que eu tenho que fazer então aí ele fala para os publicanos vocês tem que cobrar só o que foi ordenado os publicanos que eram cobradores de impostos eles tinham a margem de interesse deles ali eles tinham que deveria tinha aquele valor que deveria ser cobrado nos dias de hoje sei lá os auditores fiscais essas pessoas tem lá dentro da lei que tem que ser cobrado se ele extrapola aquilo é por conta dele entre ele e Deus e ele vai ter as consequências daquele erro diante dos homens diante de Deus aí João Batista fala fruto de arrependimento que vocês mudaram para de cobrar acima do que precisa cobra somente o que foi ordenado aí os soldados né os militares que são perguntaram também pra ele isso tá lá em Lucas 3 quem quiser ir lá ler Lucas 3 que vai entender melhor isso que eu tô falando aí os soldados vão e perguntam pra ele tá aí eu o que eu tenho que fazer nós aqui nós soldados tá publicando você já explicou aí o que tem que fazer soldados o que tem que fazer trata bem as pessoas por quê tratar bem indicaria mudança de vida porque os soldados nitidamente claramente naquela época né tratavam mal as pessoas o militar ele tem a força tem treinamento tem armamento então eles é podiam extrapolar o que deveria ser feito e não tratavam as pessoas com urbanidade com delicadeza aí João fala quer ter fruto de arrependimento mostrar que vocês transformaram mesmo trata bem as pessoas aceita o soldo reconhece o soldo o salário de vocês se contenta com o salário de vocês se orientar pro João diretamente ele fala até o meu coração militar que eu sou também às vezes a gente reclama acho que o salário tá baixo não dá pra fazer aquilo que a gente faz a palavra de Deus fala reconhece o teu soldo o salário que você tem aceita ele reconhece agradece a Deus por isso isso vai ser um fruto digno que você se arrependeu de que você mudou claro desde que sai do teu coração não adianta falar isso da boca pra fora então ele tem essas orientações específicas fala também pros cidadãos pro povo de um modo geral o povo querendo saber tá e a gente o que a gente faz vai falar tem dois tem dois alimentos reparte com quem não tem tem duas roupas reparte com quem não tem você tem demais você tem além daquilo que você precisa vai ajudar o próximo então uma série de orientações específicas que comprovam uma mudança de atitude são frutos de arrependimento seriam os publicanos reconhecer só eu tô arrependido de ter defraudado determinadas pessoas e eu tenho que cobrar só aquilo que tem que ser aquilo que é justo eu como soldado eu tenho que tratar as pessoas bem não tem porque maltratar só porque eu tenho força só porque eu tenho arma só porque eu tenho treinamento eu posso sim independente de qualquer coisa usar força somente quando for necessário esse treinamento meio às armas minha força eu vou usar quando for necessário agora de um modo geral eu preciso tratar mal as pessoas só porque eu tenho poder pra isso então quando eu mudo isso mudo essa conduta eu tô apresentando um fruto digno de arrependimento aí a gente aplica isso cada um a sua particularidade o que você tem feito que tá extrapolando aquilo que realmente é necessário mostra que você mudou que você arrependeu e faz uma vida diferente daqui pra frente era isso que que João orientou as pessoas mais especificamente em Lucas e aqui em Mateus a gente não tem muitos detalhes mas você pode deixar referência aqui em Lucas capítulo 3 pra você ir lá ver maiores detalhes sobre isso então produzam frutos dignos de arrependimento e a gente segue aqui verso 9 e não preso mais de vós mesmos dizendo temos por pai Abraão porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão então a primeira parte João tá falando pra eles né pros fariseus pros saluceus pra quem mais quisesse ouvir não presumam vocês dizendo temos por pai Abraão tipo eu sou filho de Abraão né sou da linhagem dos judeus lá tem pai lá em Abraão lá atrás então eu vou escapar da ira divina eu tô na linhagem Deus tá comigo né mais um ensinamento forte aí pros nossos dias né quantas pessoas acham que estão salvas porque né praticam determinadas coisas né a gente se escora em determinadas circunstâncias de vida tradição origem conhecimento eu tenho conhecimento eu tô tô salvo é João Batista fala isso pros fariseus não presumam vocês dizendo temos por pai Abraão então tá tranquilo né porque eu vos digo olha só como é que ele responde pra eles porque eu vos digo João falando né que mesmo destas pedras ele fala destas é porque tinha pedra ali perto dele destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão até daquelas pedras ali que estavam ali no chão Deus podia levantar filhos a palavra de Deus não diz que Adão saiu do pó da terra então Deus pode pegar aquela pedra ali e transformar filhos de Abraão então não quer dizer nada o fato dos fariseus de Sadduceus serem descendentes de Abraão isso não significa que eles vão herdar o reino dos céus que eles vão ter um contato próximo de Deus isso vale pra todos nós né independente do que nós temos acreditado não é isso que vai nos ligar a Deus é um arrependimento genuíno que vai nos aproximar de Deus é uma uma proximidade verdadeira com Jesus Cristo que vai nos levar a Deus né coisas que eles não tinham não tinham proximidade com Jesus Cristo a gente vai ver inclusive eles combatendo Jesus Cristo né e sempre passando vergonha diga-se de passagem é então a gente aqui nos apontamentos a gente vê ó a tradição não livra do julgamento se você está preso a tradições religiosas isso não vai livrar do julgamento porque eles eram judeus os fariseus os saduceus eles eram judeus eles tinham a tradição judaica arraigada nas suas vidas mas esse fato por si só não vai livrar eles não livraria eles do julgamento as origens deles não vão livrar do julgamento João foi bem claro olha só não adianta você dizer ah eu sou filho de Abraão ah eu sou descendente de Davi não adianta eles eram filhos de Abraão e mesmo assim não estavam escapando do juízo de Deus que estava por vir o conhecimento não livra do julgamento eles eram exímios conhecedores da lei em especial os fariseus os saduceus eram aqueles caras racionais entendiam tinham um conhecimento humano muito forte eram poderosos politicamente isso aí não ia livrar eles do julgamento eles estavam sendo criticados aqui por João Batista que estava anunciando a vinda de Jesus Cristo estava dizendo bem claro para eles olha só não adianta filho de Abraão tá e daí isso significa que você é da linhagem né judaica e tudo mais mas isso não resolve ainda assim vocês estão sujeitos a ira divina a ira futura essa questão aqui de ele ter falado dessas pedras pode sutar filhos como a gente chegou a mencionar ele estaria se referindo aos cascales que estavam no chão e lembrando aqui que Adão veio do pó então realmente Deus poder criativo de Deus pode chegar e pegar a terra pegar pedra pegar qualquer coisa e transformar naquilo que ele quiser como ele pode inclusive pegar o nada e fazer alguma coisa como a gente vê lá na criação em Gênesis a gente tem um texto aqui interessante Isaías capítulo 51 lá no antigo testamento verso 1 e 2 escutem-me vocês que buscam a retidão e procuram pelo Senhor vocês estão procurando a retidão estão procurando o Senhor olhem olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedrelha de onde foram cavados olhem para Abraão olha para tudo os origens onde você veio e tudo mais seu pai e para Sara que lhe deu a luz quando eu o chamei ele era apenas um e eu o abençoei e o tornei muitos olha para a vida de Abraão olha para a vida de Abraão Abraão era um homem rico tinha família só que Deus chamou ele ele largou tudo e serviu a Deus já que você está olhando lá para trás então faz igual lá de trás então uma palavra dessa por exemplo para os fariseus seriam do tipo vocês se julgam o filho de Abraão você viu o que Abraão fez? quando Deus chamou ele veio eles fazem isso? não Jesus chegou os fariseus não foram os saduceus não foram ficavam só criticando batendo mas Abraão quando foi chamado largou tudo sai da tua terra da tua parentela vai para a terra que eu te mostrarei ele saiu sem nem saber para onde ia eu gosto muito desse texto já falei algumas vezes em outros vídeos sai da tua terra está ordenando sai sai da tua parentela sai vai para a terra que eu te mostrarei aí o verbo mostrar está no futuro ele ia mostrar depois então ele foi na fé é o que está acontecendo aqui? os fariseus eram presos eles eram voltados para a fé? não eles eram presos à lei os saduceus eram presos à fé? eram voltados para a fé? não eles eram presos à razão então já que eles querem se querem se julgar filhos de Abraão detentores do reino dos céus de Deus e tudo mais faz igual Abraão então então vamos seguir aqui verso 10 e também agora está posto o machado a raiz das árvores toda a árvore pois que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo agora o machado já está colocado ali nas árvores uma analogia interessante que João vai usar ele é o precursor ele é o precursor de Jesus então o precursor deixou o machado está ali pronto tipo o Messias vai chegar vai pegar esse machado o lenhador vai chegar está vindo aí eu deixei aí o machado mostrei para vocês o negócio é se arrepender o negócio é se converter é mudar vamos se batizar aqui o batismo do arrependimento vamos se arrepender de verdade arrependimento genuíno porque o machado está aí o lenhador está para chegar o lenhador vai chegar e vai meter o machado na raiz da árvore vai arrancar a árvore que não produz bom fruto aí aquele já está até associando a questão dos frutos dignos de arrependimento que ele ensinou claramente na ocasião tanto que Lucas lá vai explicar melhor quem não produz bom fruto vai ser cortado a raiz e vai ser lançado no fogo aí ele já faz associação com o fogo eterno a questão do inferno das pessoas que serão condenadas eternamente e ele mostra que claramente olha só o machado já está está aí ou seja o tempo está se esgotando para as árvores infrutíferas a árvore que não está produzindo fruto o tempo está acabando o tempo está se esgotando então ele já começa a mandar real para eles olha só o machado está na raiz o lenhador está para chegar quem não está produzindo bom fruto vai ser cortado porque só interessa as árvores que produzem fruto as que não produzem fruto não serve para nada é melhor arrancar e plantar uma outra que produz fruto vai oferecer a mesma sombra para a humanidade mas agora tem um fruto para se alimentar para enfim ele faz essa analogia aqui durante essa pregação dele que é muito interessante muito forte a gente vai para o versículo 11 e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujas alparcas não sou digno de levar ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo o batismo de João ele era com água e era um testemunho público de arrependimento olha só ele diz claramente aqui batizo com água para que? para o arrependimento ele batizava para o arrependimento então as pessoas que se batizavam elas estavam testemunhando publicamente que estavam arrependidas ele falou isso batizo para o arrependimento quando a gente se batiza hoje em dia a gente está ali naquele momento declarando publicamente que a gente está arrependido ou a gente queria só um título de que agora eu batizei agora eu sou membro daqui da igreja só precisava disso agora eu sou membro agora eu sou membro dessa comunidade aqui o arrependimento o batismo ele precisa estar relacionado o batismo em águas ele tem que estar relacionado ao arrependimento a uma mudança de vida como a gente falou lá sobre o batismo você morre para o homem antigo que havia dentro de você e você renasce para um novo homem uma nova vida se não houver arrependimento não é um batismo genuíno como o que João Batista pregava a gente precisa ter isso em mente você que está para se batizar realmente está frequentando uma determinada igreja uma comunidade cristã você tem que ter isso em mente eu vou me batizar e eu estou testemunhando para as pessoas que estão ali é um gesto um simbolismo que eu estou testemunhando para as pessoas que eu me arrependo que eu quero mudar de vida que eu quero abandonar minha vida anterior e agora eu vou nascer para uma nova vida e isso que ele fala aqui claramente eu em verdade quando eu uso essa em verdade as pessoas estão salientando Jesus mesmo em verdade em verdade eu vos digo ele usa essa expressão para dar uma frisada uma ênfase no que ele está falando vos batizo com água para o arrependimento aí depois ele continua na sequência anunciando vem alguém após mim que é mais poderoso está anunciando quem Jesus Cristo que vai vir depois dele e esse vai ter um outro tipo de batismo ele vai batizar o Espírito Santo e vai batizar com fogo o Espírito Santo ele vai recolher as pessoas que o texto seguinte a gente vai entender melhor porque esse Espírito Santo ele recolhe no outro versículo a gente explica isso melhor e com fogo simbolizando a limpeza já adiantando o recolhimento o Espírito Santo ele toma a pessoa preenche o interior da pessoa e essa pessoa ali é recolhida pertence a Deus e com fogo simboliza a limpeza vai limpar a palha alguns até associam esse batismo com o Espírito Santo o batismo com fogo ele batizará com o Espírito Santo e com fogo acho até que esse batismo com fogo está relacionado a questão do dom de línguas essas questões todas relacionadas ao fogo do Espírito e tudo mais mas o versículo seguinte a gente vai ver que esse fogo em especial aqui é questão de juízo é de queimar a palha porque o versículo seguinte vai mostrar isso claramente então ele reconhece que está vindo alguém maior do que ele o que ele está fazendo ali é só o começo ele fala eu estou batizando com água para vocês se arrependerem mas está vindo alguém que vai batizar com o Espírito Santo vai batizar com o fogo também vai separar o joio do trigo então é isso que ele está mostrando aqui verso 12 em sua mão em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará olha só a pá aqui está sendo um instrumento de separação o pessoal antigamente pegava o trigo com as cascas com tudo jogava para o alto a palha e o vento ia levar ia ser separado em outro lugar para depois ser queimado o trigo o grão aquilo que interessava realmente cairia no chão amontoado e aquilo ali que seria recolhido essa é a analogia que está sendo usada aqui em sua mão Jesus Cristo em sua mão tem a pá e vai limpar o seu espaço ali a sua eira ele vai recolher e vai recolher no celeiro o trigo e a palha que o vento levou aquela que não está firme não tem sustância vai ser levada pelo vento depois vai ser queimada com fogo e aqui ele anuncia fogo que nunca se apagará quando fala sobre esse fogo que nunca se apagará já está falando do juízo final por isso que eu estou falando o batismo com fogo do versículo anterior está se relacionando a juízo não é nada de batismo com fogo relacionado a dons espirituais não é cair o fogo do céu nada disso está se referindo a julgamento mesmo a gente vê aqui na conclusão clara do versículo seguinte então a gente tem aqui uma conclusão do versículo anterior está na sequência do versículo 11 é uma separação do trigo e da palha para juízo ele recolhe o que presta e extermina o que não presta ele vai cuidar das árvores frutíferas mas vai decepar as árvores que não dão frutos e aqui está associando com trigo vai colher o grão e a palha vai queimar Malaquias 4 1 diz o seguinte porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha quando fala aquele dia é o dia do Senhor um dia de julgamento um dia de sofrimento para as pessoas porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha todos os soberbos fariseus saduceus hoje em dia quem a gente imaginar todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha e o dia que está para vir os abrasará ou seja o dia que está para vir os abrasará brasa algo quente diz o Senhor dos exércitos de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramos até a raiz vai ser exterminada então o dia do juízo vem Jesus vem traz o seu reino e o julgamento está por vir também e vale a gente ter esse conhecimento porque é só uma questão de salvação de ir para o céu e ir para o inferno só isso a pá como a gente chegou a mencionar aqui é um instrumento de debulha separação um instrumento aqui essa analogia de ter usado a pá é que vai separar o trigo da palha então ele joga a colheita para o alto é uma prova isso aqui é associado a prova que a gente vive na vida pega com a pá e joga para o alto qual é a prova? é o vento vai ser provado o que for pesado vai cair o que não é pesado vai ser levado a palha é levada pelo vento ou seja a palha é reprovada e o grão cai amontoado o grão cai amontoado ele é aprovado isso aqui vale como ensinamento para a gente se Deus vem com a pá e joga a gente para o alto a gente cai firme cheio do Espírito Santo ou a gente é levado pelo vento a gente tem uma tendência quando lê esse texto a gente vai fazer uma associação nossa automaticamente ao trigo toma muito cuidado com isso toma muito cuidado quando a gente lê esse texto é automático a gente se associar ao trigo e julgar outras pessoas como sendo a palha mas observa que se os fariseus e os saduceus ouvissem uma palavra dessa de fora não fosse uma crítica direta como o João estava fazendo aqui para eles ouvisse de fora uma mensagem como essa eles também iriam se associar ao trigo eles seriam o trigo que estariam caindo firme ali fazendo aquilo que é certo mas no fundo eles estavam sendo condenados então eu acho que essa associação automática por conta do nosso orgulho nossa altivez a gente sempre se julga certo em todas as coisas raramente nos arrependemos de alguma coisa e quando eu falo raramente pensa naquele raramente muito raro mesmo tenta lembrar quantas vezes na vida você se arrependeu quantas vezes você reconheceu realmente que estava errado que você pediu perdão a pessoa que você machucou a pessoa que você feriu quantas vezes você pediu perdão a Deus por algo que realmente fez e tenta associar isso a quantas vezes você se julgou certo se defendeu condenou outras pessoas isso vai fazer com que você perceba que essa associação automática ao trigo não seja tão justa como parece aos teus olhos porque isso é uma tendência nossa eu diria que em especial no Brasil o brasileiro é assim ele é acostumado a se defender é automático não importa nem raciocina a gente se defende automaticamente a gente nem pensa é automático alguém acusou falou que está errado não estou errado não estou certo por isso isso o argumento é criado na hora para se defender e é natural que a gente leia o texto desse e fale não sou trigo a palha é fulano a palha é ciclano a palha é deutrano então muito cuidado com isso vê se você não está muito mais para os fariseus que se julgam trigo mas na verdade são palha que vão ser queimados então acho que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado eu até botei aqui cuidado porque é uma preocupação que a gente tem que ter a palavra de Deus está aí para nos orientar mostrar que pessoas passaram por aquilo que nós estamos passando hoje e aqui a gente encerra espero que tenha sido elucidativo um vídeo longo para você que chegou até aqui agradeço a sua atenção todo esse período tenho certeza que a gente tem muita coisa ainda para aprender sobre a palavra de Deus eu deixo aqui no finalzinho o meu site colunadefogo.com e o canal youtube.com colunadefogo mesmo nome do site se você quiser lá nos acompanhar seguir o canal visitar o site também tem bastante conteúdo interessante tem essas referências para a gente continuar os nossos estudos tanto pelo site quanto pelo canal espero ver vocês no próximo vídeo e que todo esse nosso ensinamento aqui sirva realmente para uma mudança de vida o mundo precisa das nossas mudanças é isso que Jesus espera de nós é isso que João Batista pregava um nivelamento no mundo para que a mensagem de Jesus entre nos nossos corações nós sigamos aí com ele até os céus que Deus possa te abençoar abençoar sua família espero vocês no nosso próximo vídeo forte abraço Tua palavra encontrei vida e essa vida quero dividir com todo aquele que necessita do teu amor Jesus 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 O que é isso?